Então você criou um canal no YouTube, você se inscreveu em um monte de canal, participou das lives, fez a sua promoção, a sua autopromoção, as pessoas se inscreveram no seu canal, estão lá curtindo seus vídeos e você não responde nada? Tá certo isso? Vamos ver, né? Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu sou Marcos Paulo e você está no canal Timbaúba Drone e Vídeo. Pois é, o seu canal está começando a engatinhar, já tem os seus primeiros inscritos, você já começou a postar seus vídeos uma, duas, seis vezes por semana, ou até, quem sabe, todo dia. E as pessoas estão lá, estão curtindo, estão deixando comentário e você só vai postando vídeo, só vai postando vídeo, chamando mais gente para o seu canal. Mas você não está interagindo com o seu público? Olha, os primeiros inscritos do seu canal, mesmo que eles tenham entrado no seu canal só para trocar inscrição, mas são os mais importantes, porque são eles que podem divulgar o seu trabalho. Olha, tem um rapaz ali que está falando sobre Drone Racer que eu acho bacana, viu? Dá uma olhada no canal dele. Olha, você não está querendo comprar um Spark usado? Fale com o fulano, ele tem um Spark. O canal dele começou agora, mas bacaninha. Então, essas pessoas vão ser as mais importantes. Não vai ser o seu inscrito número mil que vai ser o mais importante. É o seu inscrito número um, número dois, número três, número quatro, e assim vai. Então, tudo bem que é uma correria. Às vezes você se inscreve num monte de canal, fica aquela lista lá, como acontece comigo. Eu faço questão, às vezes fica pendente lá, mas eu vou lá, assisto o vídeo, faço comentário, e veja, eu realmente assisto o vídeo. Tem um agora, olha, eu sou péssimo para lembrar nomes, que eu vi um tutorial para montagem do F-50, se não estou enganado, um dronezinho Racer. Cara, 46 minutos, mas vale a pena cada minuto, cada segundo, porque ele vai mostrando ali, é uma aula. Melhor ainda, cara, é uma aula gratuita. Então, vale a pena você chegar, sentar e assistir, se você tiver interesse. É o que eu tenho falado, você tem que gerar interesse para que a pessoa chegue e sente na cadeira ali, ou deite no sofá, onde for, pegue ali o celular ou o computador e assista o vídeo de 45, 46 minutos. Mas você tem que mostrar que você tem interesse ali. Eu tenho sorte porque as pessoas que têm se inscrito no meu canal, eu posto os vídeos, às vezes demoram um pouco, um dia, dois dias, mas as pessoas vão lá, deixam joinha, já recebeu algumas dicas valiosas de alguns inscritos. Tem gente que nem se inscreve, mas comenta me ajudando, e eu também não faço isso, eu não vou chegar. Ô, cara, me ajuda aí. Embora você... Se você está começando o seu canal, você tem que ser pidão mesmo. Ajuda o canal, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que eu sempre vou estar postando um conteúdo interessante para você. Deixa aquele joinha. Olha, comenta aí, mesmo que você não tenha gostado, mas diga aí, entendeu? Você tem que interagir com o seu público. Imaginem agora, veja, pense no momento que você está aí. Você tem 5 inscritos, 10 inscritos, 15 inscritos, 40 inscritos, e você decide fazer uma live. Você teria coragem? E se você fizer essa live, você vai estar disposto a estar olhando o comentário, respondendo o pessoal ali, realmente interagindo? Isso é importante, a interação. Tanto da pessoa que se inscreveu no seu canal, quanto no canal que você está inscrito. Porque você está ajudando as pessoas que você se inscreveu no canal, e essas outras pessoas vão estar te ajudando também, vão te dar um retorno. Então, você tem que estar preparado para isso. Aí eu falei a questão do tempo que você pode gravar um vídeo, você tem que pensar também o tempo que você vai estar disponível para poder interagir. Lógico, a gente tem um canal, 70 mil inscritos, quase 100 mil inscritos. Então, se você, de repente, tem um fluxo grande de interações ali, é difícil você responder todo mundo e também é compreensível. Agora, por favor, você tem 15 inscritos, 20, 40 inscritos, e você não interage com as pessoas que estão comentando seus vídeos, que estão valorizando o seu trabalho, então é complicado. Então, fidelize esses seus primeiros inscritos, de forma que eles acompanhem realmente o seu canal, que eles possam se enxergar em você, não estar ali só olhando o seu drone bonitinho, carinho, ou baratinho, mas que ele possa se inspirar em você, que você possa levar alguma coisa, e que haja uma troca, que você também vá lá, humildemente, aprender. assistir o vídeo, rapaz, eu sei que tá legal, cara, pilotar assim é bacana. O canal do Caju Furtado, eu vi ele com o drone lá e aquele óculos, o VR Box. Cara, só um detalhe, o VR Box, pela internet, lá no Mercado Livre, você encontra ele 25, 30, no máximo uns 40 reais, a versão 2, que tem um controlezinho. Vou colocar os 30 reais, vou colocar uma média. Não sei nem isso. Aqui em Timber Rupa é 90 reais. 90 reais, o mesmo. É como se o camarada tivesse ido em alguma cidade longe aí, e tivesse descontando o preço que ele pagou no negócio, mas na passagem. E muitas vezes, se o camarada viaja pra comprar, ele traz um monte de coisa, ele não vai trazer só aquilo. Mas aí, fica complicado. Então, às vezes, você realmente tem que apelar pra comprar pela internet. Porque, mesmo você pagando preço exorbitante, porque os correios têm preços exorbitantes, mas, muitas vezes, é mais barato. Eu vi um agora aqui, é 60 reais. Ele, mas o frete. Então, vale a pena. Pra mim, vale a pena. Esperar ali e comprar fora, do que comprar aqui mesmo. Eu falo de foto, e acabei saindo do foco. Mas, veja. Então, eu vi ali ele pilotando, e ele comentando. Eu já tinha visto essa questão da... A lente dele é um plástico acrílico. Então, existem as lentes de vidro. A mais comum é de 4 milímetros, mas você tem que colocar cola quente e tal. E tem uma de 4,2, que fica quase perfeitamente encaixado. E ele falou que, depois que ele trocou, uma maravilha, cara. Pra você fazer ali. É simples e não tem nada de eletrônico. Nada de eletrônico. E eu não sei se foi o... O Junior BTO. Eu falei pra você que eu sou ruim de memória. Bom, teve alguém que pegou aquele óculos lá, que ele tem problema de vista. Então, são aquelas duas lentes. Ele pegou, colocou a lente Fresnel ali. Se não estou enganado, foi isso que ele fez. E fez o teste lá, ficou uma maravilha. Ficou uma maravilha pra ele. Então, as pessoas estão dispostas a estar passando isso. Então, valorize o trabalho. Poxa vida, obrigado por você... Você me ensinou a fazer um negócio aí que eu estava bem enrolado. Como o pessoal já estava me dando as dicas de fazer... Um defletor com a latinha lá. Pra colocar no meu repetidor de sinal. E eu vou fazer. E isso é bacana, cara. Aquela história do daí receber. Você está numa troca constante ali. E eu, muitas vezes, o pessoal faz o comentário. Quando eu tenho tempo, eu vou lá e eu respondo o comentário. Quando eu não tenho tempo de comentar, ou apenas é um... Ah, você que não tem um... Mas eu chego lá e... Dou joinha. Porque a pessoa foi lá. Pra mostrar que eu vi que ela apareceu. E eu faço questão. Às vezes, quando ninguém está postando nada novo, eu vou lá e vejo os vídeos antigos da pessoa. Saio vendo e tal. Teve um na Grécia que se inscreveu no meu canal. Como ele chegou no meu canal, não sei. Cara, e pra mim, é uma aventura. Porque eu sempre fui apaixonado pela história antiga. Ainda mais a questão da Grécia. Então, poxa, eu fico viajando ali. Tem outro amigo. Ele mora na Espanha. Eu não sei falar o nome do canal dele. Mas você deve estar inscrito no canal. E ele postou agora da Salamanca. E outras regiões. Cada lugar bonito pra caramba. Eu, assim, eu gostaria. Eu estava comentando, não sei qual foi o canal, que, poxa vida, se eu tivesse um drone bom assim, Spark, ou agora o Zino, que foi lançado, o Hudson Zino Pro, que eu vi a imagem muito bonita dele também. Ele é barato em relação a outros. E muito bonito a imagem. Mas eu fico pensando, poxa vida, eu teria que estar viajando por aqui pra poder. Porque, se eu mostrar a cidade uma vez, vocês já viram tudo. Não tem um lugar assim, tá, tem aqui a água azul, um pouco distante. Mas e depois? E o que eu tenho visto, o pessoal vai pra praia tal, 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 aquela coisa toda. E você tem que pensar nisso também, essa questão. Que eu achei assunto pra outro vídeo, que foge dessa questão da interação. Pra que você quer um drone? Só pra viajar, passear pela sua cidade? Então você tem que pensar nisso também. Bora monetizar isso aí, né? Porque você investir 4 mil reais num drone, você vai querer um retorno. Enrolei, falei demais, acabei colocando algo fora do foco aí. Mas eu espero que você tenha gostado, né? Vamos conversar sempre, tirar as dúvidas uns dos outros. E como o pessoal tem falado, várias pessoas têm falado nos meus vídeos. Tamo junto. Tamo junto. Qualquer coisa, estamos aqui. Um abração.